Eu quero entrar neste pagode O pagode está legal, só tem brotinho sensacional Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, quem não pula se sacode Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, quem não pula se sacode O pagode está legal, só tem brotinho sensacional Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, quem não pula se sacode Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, quem não pula se sacode O pagode está legal, só tem brotinho sensacional Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, quem não pula se sacode Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, quem não pula se sacode O pagode está legal, só tem brotinho sensacional Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, quem não pula se sacode Eu quero entrar neste pagode Quem pula, pula, pula se sacode